Ele é tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, passagens por gigantes do Brasil e do exterior, e uma carreira de sucesso absoluto. Mas afinal, que fim levou Newton? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Newton Ferreira Jr., mais conhecido apenas como Newton, nasceu em Barra dos Garças, no Mato Grosso, em abril de 1987. Poucos sabem, mas o Newton começou a sua carreira como atacante, ainda nas categorias de base do timão, mas aos poucos ele foi recuado para atuar no meio campo, até se firmar como um grande volante de onde não saiu mais. Ele subiu para os profissionais naquele Corinthians sensacional de 2005, e já de cara ganhou seu primeiro título nacional em sua primeira partida como titular pelo Corinthians contra o Botafogo, onde atuou no lugar do zagueiro Zelão, que estava suspenso. Adivinha só? Ele acabou fazendo um gol contra nos primeiros minutos da partida. Podia até ficar abalado, né? Mas nada disso. Aos 25 minutos do segundo tempo, o Newton corrigiu seu erro, marcando um gol de fora da área. Se redimiu com a torcida. Ele ficou no Corinthians até 2008 e depois acertou com o Vasco da Gama. Jogando pelo Clube Carioca, o Newton foi eleito o melhor segundo volante do Campeonato Carioca, depois de excelentes atuações que ele teve pelo clube. Em setembro de 2010, durante uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Guarani, o Newton acabou se machucando e saiu sentindo o joelho. Mal sabia ele que havia sofrido uma ruptura no ligamento do joelho. Com a lesão, ele acabou afastado por seis meses e só voltaria a jogar então em 2011. No Vasco, ele venceu o Campeonato Brasileiro da Série B em 2009 e também a Copa do Brasil de 2011. Ele deixou o gigante da colina para defender o Cruzeiro em 2013. E no Cabuloso, ele seguiu conquistando títulos. Foi campeão mineiro e bicampeão brasileiro, uma marca impressionante. Um currículo de dar inveja, né? Mas ele não parou por aí não. Trocou o Cruzeiro pelo Internacional, onde fez história, se tornando um dos melhores jogadores do clube nas três temporadas que ele fez pelo Colorado. Além de conquistar um Campeonato Gaúcho em 2015, foi também no Inter que ele passou por um dos momentos mais complicados na carreira, onde ele foi suspenso por seis meses do exame antidope, pelo uso de uma substância indevida em suplementos alimentares. No entanto, o jogador não fez uso de drogas ou qualquer substância para melhorar o seu desempenho para tentar ganhar vantagem sobre os outros atletas conscientemente. Foi apenas um acidente. Ainda assim, ele foi suspenso por seis meses, já que o tribunal de doping é implacável nesses assuntos e, às vezes, sejamos sinceros, até um pouco injusto. O Newton ainda jogou pelo Vicel Kobe no Japão, onde ele teve sua primeira experiência no exterior, jogando bola fora do país. Voltou ao Brasil em 2018 para defender o Bahia e, no tricolor baiano, ele foi bicampeão baiano, consolidando mais ainda a sua carreira de sucesso e cheia de títulos. Jogou ainda pelo CSA, pelo Oeste e também pelo Real Tamayapo, onde ele encerrou sua carreira como jogador e anunciou sua aposentadoria em abril de 2022. Mas e você, se lembra do volante do Newton? Ele teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários. E não esquece também do like no vídeo, quanto a mim você já sabe. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.